e esse sistema doido aqui velho galera tô absurdamente enferrujado tô abando muito tempo mesmo e aí mega não pode spamar eu vou mutar cara ah não Oxi o Gus é midi quem que é o Django a Karina eu tô na avó que pega o dinheiro Arthur Lujins que mandou o cifrão 0.2 Pelo menos não desconfigurou nada aqui cara remontei o setup em outro lugar né você tá de que Dusty? ah de Mino pô que Nathan doido velho Oxi não pegou essa espada aqui Nossa eu tava com saudade de fazer live na moral mesmo mano não as vezes eu fico um tempo sem fazer live velho aí eu lembro mano o quanto eu adoro fazer isso aqui mano caralho maluco nossa sério mesmo chefe salve Geisel caralho mano que saudade de jogar um banguinho live mano porra nossa tô com tantos problemas mano que até o bangas mano eu tô com tanto problema que até o bangas tá me satisfazendo mano sério mesmo caralho eu vou esmitar isso aqui valeu pelo zoom meu nobre o bom de live x grande é que a gente spama sem dó ou seja mais dinheiro pra você logo porta de vidro mais rápido e é se for muito irritante é só multar aliás bate 1,2 milhões no tiktokas no uru índio rodando o mundo com dois milhões ruins caralho como assim 1,2 milhões de views tu estourou caralho caralho moleque o moleque o marcos ficou insano que que tu falou dush foi mal vei esqueceu da turtle eu quitei da turtle foda-se o 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 maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá, é muito mais barato do que dentro do jogo, tá galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smart, você não vai se arrepender lá, os preços são muito inferiores e por último, eu tô afiliado, tanto na Amazon, quanto no Mercado Livre se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você, que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso, me ajuda financeiramente beleza? Então, continue com o vídeo Cala a boca e pega o dinheiro Alves mandou o cifrão 0.4 Besteira é negócio de porta, o porta é besteira, né? É, minha mãe é de contagem Se algum dia eu for comprar um apartamento vai ser em contagem, nossa senhora Contagem é bom demais Caralho, o Darf já tá de adiante Nossa, que explodido Karina fazendo um trilhão de kills de novo O Darf quebra é minha defesa, não faço nada É Cala a boca e pega o dinheiro Valeu pelo zoom, meu nobre Isso mesmo, 1.2 milhões de viel Só os turcos, espanhóis, argentinos, chineses, asiáticos e todo tipo de povo comentando no vídeo MLK, 1.2 milhões é insano Meu CLL é insano Me passa esse vídeo aí, eu vou repostar ele também Mas ele é autoral ou tu repostou? É, falei que o jogo tava fácil Me fodi Splitar Cara, o problema da porta, sabe o que que é? É o tempo Porque, se não, mano Eu parcelava essa porra no cartão já agora e pronto Mas são 15 dias, mano Pra você mandar confeccionar a porta E instalar Com as ferragens Nossa senhora, achei que ia dar pra sair Caralho Pô, esse Cloud, ele tem que abrir o dano, velho Ele tá jogando bem Só que Quem tá pesando é essa Guine Nossa, a Guine tá pesando muito, velho O problema é que os caras tem que abrir dano, mano Não entra em sincronia todo mundo aqui Porra, a Karina tá foda Olha isso Boa A Karina tá foda, velho Ah, tem a música do Sigmas, entendi Mas é autoral Mas é autoral Mas é autoral Não, morreu Porra, velho Ela tem um dano Ela é boa dano Ela é boa dano Mas é... Ela não é tão fácil, na minha opinião, né Nossa, eu acabei de pegar o Blue e morri O Lord já vim pelo bot Porra Nenhum pra caramba, velho A Agni já morreu, velho A Agni já morreu, velho Para seguir os passos dos mestres Ragnar e Sonec Analisa a minha conta Air Rikid 1.175.837.016 Ela é boa dano, galera Pelo amor de Deus Oxi, o que a Karina tá fazendo aqui embaixo? Vai no Atlas, vai no Atlas Ele tem ult, então, cuidado Ih, alcanceu Porra Fiquei ali sem conseguir pegar na espada Me deu pra dar ataque básico Achei que ele não ia vir, não Achei que ele ia ter coragem de vir, não Mas o Claudio conseguiu Meu Deus, a vida do... Boa Ah, esse aqui deu muito bom Ah, a Karina vai fazer um penta aí Quis má notícias Ah, volta a live lá no YouTube Olha o grupo, Lucas Tem um monte de coisa lá A voz do Dust tá diferente Tá mais grossa, né? Tá mais máscula Dust está produzindo mais testosterona Tô com sono, né? É o sono, mano Fica sono baixo 7, 7, 7 Tô jogando que nem um retardado nessa partida aqui Joguei só bem early Pelo amor de Deus, velho Tô muito enferrujado, cara Eu posso usar essa cartada, né? Depois de ter falado que o jogo tá fácil Posso meter essa, né, chat? Tranquilamente, né? Acho que aqui ninguém vai ligar, né? Certo, certo Together Together Ah, ah Eu caminho só, meu pai, pra ajudar Ah, ah Ah Fala que é sua mão doendo dos cortes Só isso? Nossa, antes fosse só os cortes Eu tinha que esplicar lá em cima Aqui vai ficar esplicado sempre Por causa dos super minions O que é que o Klaus está fazendo aqui embaixo, velho? Pelo amor de Deus, mano Ah, cara Tu mata ele, Dust? Caralho, Dust? Nossa, mas que Klaus imbecil Em vez dele ficar aqui na fight Não Eu tinha que esplicar, cara Ah, ela errou a sentada? Errou E aí, Luiz Boa noite, meu nobre Só o Rickzinho Live de madrugada? Tá com saudade, né, velho? Nossa, muito tempo que eu não faço live, velho Voltar a fazer amanhã, se pá, eu vou fazer live Não sei quando, tá? Não vai ser no horário, não, galera É, claro, né? Vou tentar fazer no horário, mas não sei se vai ser, não Nossa, cara Eu não consigo pegar esse Guzion nem fudendo Eu tô combando no Guzion Mano, eu tive... Cadê? A meia, meia, meia Sete, 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 oito, oito, oito Pelo amor de Deus Você vai lutar pros inscritos? Não Porque... Não tem skin no evento KOF KOF não, ataque a vontade Eu não tava fazendo live, tava me mexendo com a reforma dessa casa aqui E deu tudo errado, mano Nossa, deu tudo errado, mano Tudo errado Maldito tigrinho, ó Tá pagando, tá pagando Caralho Muito obrigado, eu achei que nem ia dar tanto público, galera Nossa, mano Tamo junto Valeu aí, velho Precisa dizer que tá diferente, né? Meu rosto, a iluminação A iluminação não tá perfeita Porque ela tem que vir daqui de frente, galera Mas eu não quero ring light, não Muito chato Muito feio Vem aqui, ó O vidro aqui, né? Que a porta de vidro ia ficar aqui Estilhaçou na minha mão Nossa, mano Deu um puta de um trabalho Sério Mano A caixa d'água tá furada A porta de vidro ali tá Tá errado Mano, tá tudo errado aqui Sem zero Tá tudo errado Tá tudo errado, mano Mas eu tô melhor Eu abri live aqui Eu tô melhor, mano Fiquei feliz Não, não sumiu não, Dusty Não sumiu nem Tá aqui ainda Tá tudo aqui ainda, Dusty Você acredita, cara? Quem me dera se sumisse Nossa, senhora Isso foi só a dois Isso foi só a dois Do Dyrof, velho Que isso, meu irmão Essa procura pica Você vai acordar cinco horas Oh, tem que analisar sua conta Não posso esquecer, não Meu nobre Ganhamos Porra Cara, juro pra você, mano Eu ia tomar dois do Dyrof E sair pela parede, mano Mas, caralho Já a luz na mesa precisa Mas tá melhor do que tava lá, ó Tá melhor do que tava lá Se eu pegar a câmera aqui, ó Se eu colocar aqui, ó Compensa É, peraí que eu já coloco Nossa, peguei prata no final Tá procurando uma forma De comprar diamantes mais baratos Usa a Smile One Então não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E, é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição